Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Situação tá complicada, falem o que vocês quiserem, mas a gente tá aqui pronto pra mais uma série. Nós temos de um lado o Neymar do Arcaxia 3 brasileiro, o Pato, e do outro lado o Wyss. Essa match aqui vai ser um pouquinho mais equilibrada de todas que a gente já passou até agora. Agora, é a match mais equilibrada? Sim. Está com 2007 de MMR, o Pato atualmente é o top 1. Por conta... ele tá com 2003. Por que esse 6-0? Era pra ter sido 4-0, não, 2-0, 2-0. Quando você vence de 2 a 0, você ganha 3 pontos. Quando você vence de 2 a 1, você ganha 2 e o outro time ganha 1. Então, o 2-0 é muito forte em um Clã Warrior. É pra valorizar o 2-0. Eu tô gostando dessa abertura aqui, que é usada por parte do Pato, tá? O Wyss vai dar esse scout, cara. Teve um jogo recente que o Pato tentou punir uma movimentação aqui parecida. Vamos ver o que vai dar. Vai dar, lalalalalala. O Silva! Se não é tu. Marshall Spirit! Olha quem tá vindo! Chegou! Não matando cinco débats! Salve! Salve, salve! Valeu de todo o coração! até o BRTT ganhou o segundo mês aqui na live grande salve pra vocês todo mundo aí, seja muito bem-vindo eu sou o BRTT, Ed, o João e o Kaká, ai nada vamos lá temos o Hunter, não vai levar muito tempo ele tá vindo justamente pra contestar esse campito por aqui e o Pato recentemente teve que fazer uma contestação parecida mas ele sai level 2, se tudo der certo ele sai level 2 dessa movimentação por aqui olha, olha o trabalho olha o trabalho de defesa por parte do Pato, ele acabou tomando o salve ali, o Mana Burn antes e que defesa do Pato que joguinho aí velho que joguinho, já conseguiu pegar o level 2 já tá lá frente aí o garoto brasileiro espero que vocês tenham divertido espero que vocês tenham divertido nós estamos tentando e aí vai tentar brincar cara, Demon Hunter Demon Hunter é o boneco do Pato tá guys vocês tem que considerar isso que o Demon Hunter ele ele tá no coração desse jogador brasileiro ele é muito fã o Pato é fãzaço de Demon Hunter não tem nada que pare o Pato quando ele tá empolgado com o Demon Hunter é por isso que esse early game aqui já é muito promissor pro Pato cara o que não pode acontecer ele perder não vou falar nada eu eu tô zerado aqui ele tá sofrendo um pouquinho de pressão mas tá conseguindo responder olha o Wiss Wiss que que você tá querendo brincar aqui Demon Hunter aqui tá forte Demon Hunter não pá aqui é forte mano o Pato Wiss the Lionel Creeper é mano sonha vamos sonhar aí Brasil Brasil vamos sonhar 6x0 mas a gente tá sonhando vamos lá mano Zidane de Bro vocês tem que lembrar que o meu gato se chama Zidane também guys meu próprio gato tá torcendo contra a minha seleção hoje não posso falar nada velho Pato cara tem muita Hunter nesse começo aqui cara e desconfio que o Pato tá um pouquinho na frente porque ele teve que refazer não não teve que refazer nada eu eu tô sei lá tô tô morrendo aqui de hype vamos lá guys JTZ go go Brasil let's go vamos lá galera a gente tá tentando e agora passou o maior perrengue já passou passou Todd passou Craig agora o momento dos brasileiros começarem a tentar tirar os mapinhas tentar representar por aqui e falando em representar olha quem tá chegando já é um Demon Hunter muito forte já é um Demon Hunterzinho level 3 aqui do Pato já conquistou o World Game farmou ousado e farmou feliz agora resta executar o resto do jogo claro que ele é fã Demon Hunter LP vamos lá e o jogo tá bom cara o jogo tá bom pra esse Pato ele tá jogando agressivo porque ele sabe que ele pode pressionar em cima dos dois heróis Demon Hunter tá sem mana tá level 2 Naguinha pode tomar muito mana burn por aqui e é o que ele tá tentando buscar já vai pra cima da Naga corre atrás dessa Naguinha o Pato tá correndo ele quer fazer eliminação olha como tá forte é duas garras de ataque esse Demon Hunter tá fortíssimo e ele quer forçar pra cima do seu adversário os dois eu acho que vão jogar de urso só que o Whis tá tentando ruxar os ursos mais rápido do seu adversário o Whis já teve que forçar todos os goles dentro da sua base Pato um pouquinho atrás nesse tech tá consideravelmente atrás nesse tech mas ele tem o controle do mapa relaxa 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 acho que o Andrezinho aí percebeu que foi sem querer vamos lá e agora Pato ele não tem a mesma facilidade agora pra formar esses dois campos são bem suculentos pra qualquer um dos dois tem uns itens interessantes mas seria a ousadia do parte aí do Pato de querer farm o que que tem uma arqueirinha aqui uma arqueirinha sozinha as tropas de um jogador estão sob ataque Pato vai querer startar tá com o Ancient of Arc pronta startou o campo enquanto o Whis cedeu espaço isso aqui vai facilitar aí o jogo do Pato como é que tá a situação ursinhos por aqui já chegando com o upgrade dos ursos e olha a contestação só que o Pato já fechou o campo qual que foi o item pedrinha de mana pedrinha de mana pra uma naguinha olha vai ter aquela mana extra pra um Fork the Light gostosinho no mid game e os ursos tão começando a aparecer o upgrade já tá chegando essa é a vantagem aí do Whis somente tecnológica porque em XP e em controle de mapa ele está atrás do jogo temos 64 pessoas aí acompanhando um grande salve pra todo mundo como que vamos 3 a 0 pro Brasil mas o sonho não acaba o sonho jamais acabará ninguém aqui é pro o Pato inclusive ele fala aqui cara que ele só joga porque eu peço pra ele porque o Neymar já tá meio aposentado já tá ali só curtindo a vida aí o Tite chega ali pra chamar ele pro play e ele fala ah não beleza só por você então mas dá pra desperdiçar um talento desses dá pra desperdiçar um talento dá velho vamos lá pra você ter ideia o Pato tava atrás de mim no 4v4 ele começou a jogar 4v4 ele já é o top 1 do Brasil velho o bicho é um monstro velho o cara se adapta muito fácil ursos já temos dois ursos prontos por aqui como é que tá a situação somente um com o upgrade pra chegar ou já chegou já chegou tu vai querer fazer o campinho vermelho ai 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 o Pato não tem noção ele tem uma Wiss por aqui o Pato não tem ciência isso daqui vai ser importante se cair um item de aura esse é o momento que coloca o Wiss de volta no jogo esse é o momento que se cair duas auras bomba velho duas auras bomba pro Wiss tambor do canto de batalha aumentando o dano e aura vampírica o jogo quer emoção velho desculpa mas a Blizzard falou que hoje é pra ter emoção aqui pra vocês desculpa não existe outra justificativa entregou as melhores auras pra esses ursos pô tacalagem mano agora só falta fazer um camp e dropar a aura do DK mano você o que que eu falei né velho musicar essa desgraça toda quanto tempo que não acompanha o arpeche seja muito bem-vindo vamos lá tá chegando aí no momento complicadíssimo vamos ver opa essa da guia tá fora de posição será que o pato consegue fazer a punição da guia vai pra baixo ou não vai tá levando bastante tempo pra fazer a finalização o pato tá tentando lutar aqui na linha de frente também tá conseguindo fazer algumas eliminações tá conseguindo salvar e com o staff ele tem ainda a poção de vulnerabilidade aqui pra se manter vivo já consegue voltar já abre a poçãozinha consegue lutar consegue estender a luta um pouquinho mais mas logo vai acabar a poção de vulnerabilidade ele vai ter que ele vai ter que ter lá pra longe já consegue fazer mais uma eliminação mas o luxo acaba caindo pato tá lutando como se não essa manhã será que ele consegue já mais forçando o teleporte por aqui pato vai conseguir vai conseguir como é que foi a situação final 40 de supply nas mãos do iz e pato com 49 ele sai um pouquinho na frente apesar dos pesares apesar das 200 mil auras que o iz tá conseguindo puxar o pato tá lutando agora ele vai ter dois staffs aqui tem dois staffs tem dois staffs mas eu acho que na condição geral de ursos tem dois ursos vivos temos quantos ursos vivos aqui quantos ursos vivos 21 mas ainda tem muita arqueirinha na backline três ursos contra apenas um pato vai a gente tá na mesma situação de antes só que agora inverteu eu acho que o pato tem outra vision ele sabe o que que tá acontecendo por aqui será que ele sabe olha a movimentação pelas costas pato qual que foi item qual que foi item não consegui ver é uma do valor já dropado por aqui pato vai ter que salvar os ursinhos e consegue já fazer a primeira salvação tá tentando buscar o level 5 consegue um bom posicionamento uff não me mata do coração pato consegue salvar com o staffzinho ali no último segundo o iz correndo atrás ele percebeu que é um momento mais crucial aí pra ele conseguir fazer algumas eliminações contra o jogador brasileiro pato volta pra base tem bastante cura aqui tá puxando aí mais ursos mas ele conseguiu fazer o campo o problema é que nunca cai item bom pra gente né guys acho que dá pra passar isso aqui pro demon hunter uma coisa que me chamou muita atenção ele não passa as garras de ataque pra naga a naga que normalmente fica muito tempo na linha de frente quem sabe ele faz um gerenciamento aqui de itens dá uma trocada é o que ele tá pensando fazer passou aqui um pouquinho mais de agilidade e força pro demon hunter aguentar mais na linha de frente e agora 61 de supply contra 48 pato continua na frente continua na frente guys continua na frente mas eu não quero falar muito sobre isso se não vai ficar pato 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 ataque aqui tá curso 2-2 curso 2-2 por aqui isso vai querer fazer drop na base isso aqui é perigoso isso aqui é perigoso será que o pato consegue sniper será que ele consegue sniper esse zeppelinzinho vai encontrar vai encontrar encontrou encontrou já jogou por aqui já percebeu que tem sujeira tá vindo posicionamento aí mano qualquer coisa o pato tá rodando o mapa o pessoal da França escalou aí o Wizz pra começar as emoções agora começo foi complicado o Wizz tá querendo fazer o drop e o pato não tá deixando só que isso aqui tá ganhando tempo pro Wizz tá ganhando um tempo ainda tá com 47 e ele tá salvando mais ouro do que o pato opa encontrou tu tá de sujeira né brother ela tá de sujeira e acho que vai fazer sujeira contra o Brasil vai dar tempo já vai fazendo o drop bata ele vem aqui vem a reparação ele conseguiu derrubar isso aqui tava contado na estrela só que ele vai conseguir fazer a derrubada agora é o momento pra tentar fazer uma ou outra eliminação será que ele consegue matar um urso não mas ele conseguiu quebrar muito com a vida de todo mundo por aqui o Wizz acho que vai voltar vai recuperar bastante vida deu um tempo pra recuperar e deu um tempo pra manter pra ganhar tempo toda essa movimentação aqui foi pro Wizz ganhar tempo agora ele vai para mais ursos e agora o pato fica naquela circunstância onde ele não tá ganhando nada de ouro ele vai ficar provavelmente travado 61 e deu um respiro pro Wizz ele vai terminar essa rodada de ursos e ele pode fazer mais uma então vai empatar com esse ult supply e é difícil de segurar esse tipo de drop bem difícil importante que o pato tá trazendo o Zeppelin por aqui encontrou a movimentação ali do seu adversário será que consegue pegar o level 5 será que ele consegue pegar o level 5 aí pro Demon Hunter tem um monte de inteligência mas não dá tempo de pegar ele vai ter que ir já direto pro combate distribui o máximo de dano essa naguinha tá meio ousada por aqui já teve que forçar o teleporte momentos de tensão de emoção pra todos vocês por aqui mais uma movimentação agora dentro dessa base o Wizz tem um pouquinho de cura ainda restante nas suas moel e esse mana tá forte aí pro Demon Hunter do pato pelo menos esse pato tá poderoso pro Demon Hunter já abriu o máximo de cura que ele conseguia e vai querer comprar a briga vem pra cima aí dos ursos consegue causar bastante dano vai ter os primeiros steps primeiros steps já acontecendo por aqui o pato vai ter que conduzir esse trabalho muito, muito bem de micro porque agora a situação tá de igual pra igual ele tá salvando os ursos aqui na lei de frente já vai salvando o máximo de ursos que ele consegue tem teleporte não tem teleporte mas ele tá brigando como se não houvesse amanhã mas o teleporte aqui faz step, step, step pra tudo já consegue fazer as primeiras eliminações pato ele dá um pouquinho baixa será que ele vai ter que forçar a posição de vulnerabilidade já teve que forçar por aqui pato sai meio miado com todas as suas unidades vai ter que dar volta ah não ah não ah não pato pato do céu sai correndo com esse demo hunter todas as unidades aqui na backline sofrendo tá correndo com o demo hunter como se não houvesse amanhã vai conseguir salvar pato 73 supply contra 74 o Wiss tá voltando ao jogo tá voltando ao jogo mas o pato voltando pra base consegue recuperar um pouquinho de vida é o que ele precisa recuperar a vida é o que ele mais precisa e esses dois estão fortes 3-3 contra 2-2 ter destruído aqui quebrou com o jogo essas próximas investidas aí do pato tanto que o pato tá escondidinho dentro da base recuperando o máximo que ele conseguir gerenciando aí as barras de mana e aí guys a sensação não tá fácil a sensação não tá fácil e os itens agora começam a render muito mais do que vocês imaginam porque nós temos auras que aumentam dano e dão life steal pra um curso 3-3 cara isso é muito impactante muito impactante mesmo o pato tá desconfiado vai ter expansão ou não ele tá jogando o mais safe possível jogando dentro da sua base tem ainda os últimos recursos aqui já acabou o pato é o último a minerar nessa corrida pelo ouro ele está um pouquinho atrás pode comprar uma poçãozinha vendeu a circlet comprou um scroll pra próxima fight quem sabe compre mais um scroll uma poção provavelmente uma poção de vulnerabilidade é o que ele precisa o instalar do outro lado pra proteger a sua expansão é isso o pato jogando jogando safe jogando escondido temos aqui 3-2 ele tá com o level 5 com o demon hunter o naga tá forte isso isso essa briga aqui vai ser uma briga de micro intenso já conseguiu dar uma boa neutralizada o demon hunter tá ali na linha de frente e vai começar o festival vai começar o festival o demon hunter já tá meio zeradinho o pato tá comprando o engage ele tem ainda o seu zeppelin aqui disponível pra ficar salvando o máximo de urso que ele conseguir como é que tá a situação o pato já caiu pra 65 o whiz ainda não perdeu quase nada pato tá perdendo muito urso pato tá sentindo a pressão aí desse late game ele não tá conseguindo causar tanto dano assim como ele gostaria em cima dos ursos os ursos estão caindo muito rápido por mais que o demon hunter esteja forte ele tá sentindo a pressão aí do impacto de ter perdido a gold mine mesmo assim ele continua tentando pato na tentativa acaba perdendo mais um urso esse caos aqui tá favorecendo o whiz tá com 69 que suplar ainda tá muito forte pelo visto o whiz está voltando ao jogo e o pato agora só vai sentindo a pressão o jogo não ajudou a gente velho eu vou te dizer mano vou te dizer o whiz jogou muito bem mas essas auras cara esse tipo de matchup é quando uma aura dessa faz 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 a diferença faz a diferença para um cacete e o whiz atacou a economia quebrou aí a coleta de gold quebrou o ritmo que o pato tinha na frente e com isso ele desenvolveu muito upgrade ganhou muita eu quero até dar uma comparada por aqui ouro gasto e manutenção olha a diferença isso daqui são pelo menos uns 5 4 ou 5 ursos e o whiz se manteve em 50 a 50 fazendo upgrade nesse meio tempo fazendo a rotação para quebrar a goldmine do pato foi por isso isso daqui foi importantíssimo e o whiz soube administrar muito bem vamos para o próximo jogo vamos para o próximo jogo vamos para o próximo jogo